Esce na bola, joga pelo meio, trabalhando, vai lá com o Carlos Jatobá Longuini pelo meio, olha a batida pro gol! Luíde! Gol! Do CRB! Uma resposta pronta do Clube de Regatas Brasil, Luíde! De longa distância, do meio da rua, rasteirinho pra dificultar a vida do Jefferson Empata tudo, levantando a galera no estádio Rei Pelé e Maceió Olha só, Longuini participando também Luíde, vislumbrou o espaço no canto direito do Jefferson, mandou a bomba A bola foi à direita, pro fundo do gol, chacoalhando, balançando a rede do Náutico, empatando tudo Não sentiu não o CRB, hein? Teve oportunidade e foi lá, um a um, tudo igual A maior competição regional do país Entrando em sua reta final de primeira fase, pra saber quem se classifica Olha a batida do Xandão! Gol! Do CRB e que pancada do Xandão! Uma bomba do meio da rua, na cobrança da falta, mandou pro fundo do gol O torcedor que comparece em pequeno número, mas vibra fazendo barulho também Olha o chute Não deu lá pro Ronaldo, ele caiu, foi na bola, mas a bola foi pro fundo da rede Estufando a rede do Vitória Empatando o jogo desse início de segundo tempo E que segundo tempo promete e muito Tchau! 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 Tchau!